Vocês estão preparados para mais uma aventura que abraça o absurdo? Porque Mega Tubarão 2 faz exatamente isso, meu Deus, ele não só abraça, como ele absorve o absurdo. É uma doideira completa que vai incomodar algumas pessoas, vai divertir outras pessoas. Hoje vou falar o que eu achei desse segundo filme de Mega Tubarão. Sem spoilers, tá? Então podem ficar despreocupados, apesar que também se eu falar em spoilers desse filme não vai ser nada demais. Porque o enredo é tão previsível que quando você assiste o começo do filme, você já sabe até o que vai acontecer no final, o que é o vilão do filme, o que acontece no geral, enfim, é muito previsível. Vamos falar sobre isso hoje, mas antes de começar a falar sobre Mega Tubarão 2, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para vocês receberem próximos conteúdos de séries de filmes. Deixa o like que é muito importante e, claro, coloca lá nos comentários se você pretende assistir o filme e se você já assistiu a sua opinião. E é sempre bom engajar. Coloca um tubarãozinho lá no comentário que eu quero ver vocês engajando. Quem viu essa parte do vídeo e não colocar um tubarãozinho nos comentários, eu vou chorar. Então coloca um tubarãozinho lá, que eu quero muito saber quem assiste o vídeo completo. No final, até vou falar o Temoji para ver se vocês realmente viram até o final. Desde o primeiro Mega Tubarão, eu sinto que essa franquia foi criada para competir de frente com o Jurassic World, que era ali um IP gigante da Universal e que a Warner também queria o seu próprio IP de monstro. Que assim, óbvio, ela tem ali Godzilla, ela também tem aquele outro King Kong, se eu não me engano. Enfim, ela tem os seus monstros, mas ela queria mais. Ela queria uma vibe bem Jurassic e ela conseguiu isso em Mega Tubarão. E eu nem julgo a Warner, porque eu adoro esse estilo de filme e eu até quero mais filmes nesse estilo. Então, assim, podem ir entregando 30 mil filmes nesse estilo que eu vou estar assistindo todos eles. Só que na minha visão, eles deveriam ter seguido na vibe do primeiro Jurassic World, que é um Jurassic World que eu gosto muito. Já as sequências, eu não acho muito, assim, incrível, sabe? Eu acho que tem muito mais erros do que acertam nas duas sequências. E foi o que eles fizeram nesse segundo filme de Mega Tubarão. Eles pegaram muito da energia das sequências do Jurassic World Domínio e também do Reino Ameaçado e colocaram na trama desse filme. E não precisa nem pensar muito pra você ver as similaridades entre esses filmes, porque eles deixam muito na cara com a trama ambiental, com os vilões que eles colocam aqui, tem muito dos filmes anteriores. O que deu errado nesses dois Jurassic World, eles pegaram pra esse Mega Tubarão 2. Mas por incrível que pareça, ainda assim, eles conseguem fazer um filme interessante, porque parece que esse filme Mega Tubarão 2 não se estende tanto quanto os dois Jurassic World se estenderam. E também o grande trunfo da franquia Mega Tubarão é que ela não se leva a sério, fazendo assim a gente se divertir mais com o que a gente tá vendo. E na trama de Mega 2, nós voltamos a acompanhar as aventuras do nosso ex-mergulhador de resgate, o Jonas Taylor, que agora se tornou um ativista ambiental. E ao lado do carismático oceanógrafo Jim Wynn e da equipe do Instituto de Preservação Marinha, eles se preparam pra desbravar ali uma parte inexplorada da fossa, e dão ali de cara com uma operação de mineração submarina ilegal. E claro, acaba que não só esse enredo começa a ser desenvolvido, como também a ameaça iminente de monstros pré-históricos aterrorizantes, que acabam escapando nessas profundezas depois de um acontecimento nessa tal fossa. O filme segue nessa premissa até o final. E mesmo depois de ter assistido o filme, eu ainda me pergunto, como que conseguiram construir aquela base ilegal embaixo do mar, sem ninguém perceber? Na minha cabeça não faz sentido construir algo tão grande, sem que ninguém note, e sem que ninguém questione também, né? Porque a base do grupo de ativistas e a base ilegal são próximas uma da outra. Só que ela tá pra baixo. Como que ninguém viu ela sendo construída? Enfim, é um filme do Diego Staten, a gente tem que ativar a descrença, eu mesmo ativo sempre a minha descrença. E no final das contas, o que eu tanto gosto nesse estilo de filme é a mistura irresistível de ação suspensa e com um toque de absurdo e de coisas inexplicáveis. E é exatamente isso que eu vejo aqui. Mega Tubarão 2 pode ser definido como testosterona pura, e nada mais que isso. Ele é exagerado e deliciosamente insano. Mas mesmo adorando o filme, eu ainda não consigo engolir a grande ameaça que o roteiro colocou pra gente, que são vilões corporativos. Que ainda por cima, usa um Samsung, só entregando que eles realmente eram vilões. Então tava muito na cara. Alguns personagens eu olhava e falava, ha, é vilão que tá usando Samsung. E eles também tomavam umas decisões idiotas que eu fiquei assim, meu Deus, gente, vocês querem morrer, né? Como, por exemplo, ir pra uma ilha repleta de monstros pré-históricos que obviamente te matariam porque você é uma vilã. Ou, por exemplo, perseguir o Jonas com uma arma atirando pra todo lado só porque você tinha rancor e queria vingança por perder uma pessoa e também por coisas do passado. E aí você fica se perguntando, tá, a grande ameaça deveria ser o tubarão, mas pro vilão a grande ameaça é o Jonas. E pra mim o pior crime desses vilões corporativos e gananciosos do filme não foi nem tentar minerar embaixo do mar. Foi, na verdade, eles roubarem o espaço de tela dos tubarões. Porque o único momento realmente bom dos tubarões acontece ali no último ato, onde eles tocam o terror em uma praia e a gente tem uma cópia daquela cena do primeiro filme. Só que agora adicionando mais monstros nessa fórmula. E, claro, a morte desses monstros é bem casca grossa, sabe? É aquela morte que a gente gosta de acompanhar. Tem algumas cenas engraçadinhas envolvendo matar alguns monstros. E o Jonas também faz algumas agrobacias fodas pra matar outros monstros, mas nada muito uau. Eu sinto que ainda faltou um pouco de ousadinha em algumas cenas porque o filme não é classificado pra 16 anos, por exemplo. Então a gente não tem sangue, a gente não tem coisas muito expositivas. É sempre bem soft, sabe, as coisas? Mas o grande erro da história em si é tentar fazer uma inversão de papéis. Fazendo com que os humanos se tornem realmente a grande ameaça enquanto os tubarões percam o espaço de tela. Isso simplesmente tira o protagonismo dos tubarões, assim como aconteceu nos dois Jurassic World, que tiraram o protagonismo dos dinossauros e colocaram nos humanos. Mas voltando a falar de pontos positivos no filme, uma coisa que eu curto muito no primeiro filme é a tecnologia subaquática. É aqueles submarinos, os trajes, enfim. Tudo isso é muito legal. E aqui nesse segundo filme a gente continua a ter muito dessa tecnologia, que é absurda por um lado, mas esteticamente linda por outro. O design de produção do filme e a figurinista conseguiram criar adereços perfeitos que passavam uma vibe ótima e também casavam bem com algumas cenas intensas. Como por exemplo a da caminhada dos personagens na fossa com os trajes super resistentes. Essa cena pra mim é uma das melhores do filme. Eu adoro Coisas Embaixo d'Água, me lembrou até de Ameaça Profunda, que é um filme que eu gosto, eu sei, muita gente não curte, mas eu acho legal. E por falar dessa cena Embaixo d'Água, eu acho até bom pontuar que tem uma sequência do Jason Statham saindo de dentro da base subaquática, que tá sei lá quantos metros abaixo da superfície, ele sai sem nenhuma roupa de mergulho. Essa cena é mais inacreditável do que a existência dos Megas. Eu até fiquei pensando, nossa, eu acredito mais na existência dos Megas do que em esse personagem sair de dentro de uma base a metros de distância da superfície e não implodir. Enfim, né? O Jason Statham é capaz de tudo, né? Eu não duvido que ele seja invencível. Mas, por falar nele, a atuação dele continua muito boa, vivendo o Jonas. Ele é charmoso e entrega várias cenas com aquelas frases de efeitos que a gente já viu no primeiro filme. Porém, uma coisa que me surpreendeu aqui no arco dele foi ele ser um paizão de coração mole pra Ming, algo que, assim, agregou bastante no arco emocional do personagem. E a atriz até me lembrou a Clara Castanho, aliás. Mas, enfim, ela agregou positivamente pro filme. Pra mim, foi um personagem que conseguiu atingir o seu objetivo. Mas quem realmente rouba a cena aqui é o Dilmin, que tem um carisma sem igual. Ele adiciona um sabor extra a tudo isso que a gente tá vendo. Na verdade, todo elenco do filme tem o seu valor. Só os vilões que deixam a desejar. Mas o grupo de protagonistas bonzinhos são muito legais. Cada um tem uma química legal com o outro. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar o nosso real protagonista, que é o nosso cãozinho, o Pim Pim, que tá de volta. Ele retorna aqui pra fazer a gente rir e também pra deixar a gente preocupado. Pim Pim, pelo amor de Deus, vai ficar longe de uma água? Meu filho, você tem que se benzer. Agora, falando sobre os monstros, o filme falha um pouco em entregar cenas emocionantes deles. E o CGI de alguns ali é bem capenguinha, como, por exemplo, do Polvo Gigante no Último Átomo. Que até tem algumas cenas que são doloridas de serem assistidas, doa o meu olho de ver. Porém, o CGI dos tubarões é agradável, então acho que isso conta muito. Só que é uma pena que eles quase não têm tanto destaque como eles tiveram no filme anterior. O diretor Ben Whetley deu mais destaque pros vilões humanos do que pros tubarões, como eu já disse antes. Mas ainda assim, ele conseguiu fazer Mega Tubarão 2 ser uma sequência tão farofenta quanto o primeiro. Até mais farofenta, na verdade. É um filme Sessão da Tarde, gente. Não vai assistir esperando mais que isso. Ele abraça o absurdo, ele entrega um clímax com três tipos de monstros diferentes aparecendo. E isso foi ótimo. Foi um final que eu esperava desde o começo, porque eles introduziram os monstros. Então, eu esperava que os monstros voltassem. Eu até senti que foi uma homenagem ao filme de terror B. Até porque tudo aqui é clichê e tudo que eles podiam usar, eles colocaram no roteiro. Mas, ao mesmo tempo, eles fizeram isso de uma maneira ágil, o ritmo fluía bem. Então, não é um filme que incomoda, não é um filme que chega a te irritar. Mas é um filme que tem diversos erros e coisas surreais. E o que provavelmente pode te tirar do sério são os vilões estereotipados, que não agregaram em absolutamente nada na história. E no final, aquela cena do carinha lá perseguindo o Jonas no nada, assim... Gente, ai, que raiva que eu tava nesse momento. Mas assim, foi um filme agradável. Veria de novo, assim como eu vi o primeiro Mega Tubarão de novo e me diverti assistindo. É aquele tipo de filme que eu vejo com o meu irmão e a gente fica apontando os erros. É muito divertido. Esse segundo filme aqui tem tanto erro de continuidade que dava pra fazer só um vídeo falando dos erros de continuidade dele. Tem um monte. Reparem na cena do final, nas lanças, quando o Jonas ataca uma lança e era pra só ter uma lança e tem duas. Enfim, tem muito erro de continuidade aqui. Mas era isso que eu tinha pra falar hoje. Gostaram do vídeo? Vão assistir Mega Tubarão 2? Coloca nos comentários. Clica no botão do like que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes. E coloca um polvo no comentário se viu até essa parte do vídeo. Um tubarão e um polvo. Obrigado por assistir, gente. Beijo e tchau.